Olá, tudo bem? Eu sou a Gi do blog Colecionadora de Moda, mas se você tá aqui você já sabe disso, não é mesmo? E eu já vou falar de uma coisa muito diferente que eu recebi. Eu recebi dois produtinhos da Lush que são um tratamento para os cabelos de óleo quente. Achei bem exótico e principalmente porque você passa com os fios secos. Então cá estou eu com o meu cabelo sujo, desgrenhado, nem penteei, pra testar esse novo negócio da Lush, gente. E outra coisa muito diferente é que ele não é só pro cabelo, ele também é pro couro cabeludo. Ele vem assim, nessas embalagenzinhas aqui. E temos um palitinho, olha, com o produto aqui na base do palitinho. E no palitinho vem uns desenhos aqui, mostrando como você tem que usar. Então você vai esquentar a água, vai colocar até quase o final da caneca, você deixa aí uns dois, três dedos mais ou menos, que é pra você colocar essa infusão e conseguir mexer sem cair. Aí você vai colocar, misturar bem, 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 bem. Aí você vai dar um intervalo de 20 minutos pra esperar essa água quente esfriar. E aí quando esfriar você vai passar em todo o cabelo, deixar por mais 20 minutos no seu cabelo e depois lavar. Ai Gi, mas eu tenho pouco cabelo, esse negócio aí é pra um cabelo comprido, né? Calma gente, calma. A Lush falou que se você fizer muito desse palitinho aqui, der muito creme, você pode guardar ele no seu banheiro por até quatro semanas. A Lush me enviou esses dois aqui. Esse aqui é o Merlin, ele é pra cabelos loiros, lógico, né? O nome já diz tudo. E esse outro aqui, o azulzinho, o verdinho, ele é o Yudi. Ele é pra dar volume nos fios. Ai gente, uma coisa muito bacana de falar sobre esses negocinhos aqui é que eles são veganos, tá? Então, sem origem animal e como vocês sabem, né? A Lush não testa os produtos em animais. E agora eu já esperei os 20 minutinhos e olha como que ficou o nosso tratamento de óleo quente. Já dá pra passar no cabelo, vamos lá. Voltei! Tô quase sem maquiagem, só passei um blush, gente. Porque eu acabei de lavar o cabelo e eu sequei e tal e já vim mostrar pra vocês como que ficou. O cabelo tá super macio e bem soltinho. Então ele tá bem leve, mas o que que acontece? Essa é a segunda vez que eu usei esse produtinho da Lush. Por quê? Na primeira vez a Lush falou assim, olha, pode passar na raiz do cabelo e tal, não tem problema. E eu passei, né? Vamos testar tudo da forma correta. Só que o meu cabelo é oleoso. Então o que que acontece, galera? Passou um negócio aqui nessa raiz, vixi! Normalmente dê errado. E deu errado. Ele ficou super oleoso, mesmo que eu tenha lavado. E aí um outro dia, que no caso é hoje, eu lavei novamente o meu cabelo e passei só do comprimento até as pontas. Não passei na raiz e eu achei que o resultado ficou bem melhor, né? Porque da primeira vez não deu muito certo. Não sei, talvez seja o meu cabelo que ele é realmente muito oleoso. Mas eu gostei muito do meu cabelo agora, assim, ó. Eu passei ele do comprimento até as pontas. Ele tá bem soltinho, bem macio e tá com um brilho bem bacana. É que, meu, é um produtinho pequenininho, vocês viram. E pelo que eu vi, eu vou conseguir usar ele de 3 a 4 vezes. Porque eu usei essa segunda vez e ainda sobrou um pouquinho lá no potinho. E eu falei que eu tô quase sem maquiagem, que eu só passei blush. Por quê, gente? Vocês estão vendo aqui, tipo, né? Tem alguma coisa aqui diferente neste olhar? É porque eu fiz microblending, que é a sobrancelha. E eu também fiz alongamento de cílios. Eu vou fazer um vídeo depois mostrando pra vocês. Quem me segue no Instagram já viu que eu já mostrei lá no Instagram enquanto eu tava fazendo. Então eu preciso cuidar dele um pouquinho antes de mostrar em vídeo, mostrar em post, pra ficar mais natural, né? Mas é isso, mudei de assunto, mas é só pra avisar pra você ficar de olho aqui. Se inscreve no canal, deixa um joinha, qualquer dúvida no comentário. Tchau!